O que nos promete naturalmente vai acontecer Eu tô com a boca arrepiando o olho Tô querendo te pegar gostoso Fazer você virar Oh, 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 oh Uma praça de xandão O calor é verdão Você tirou do meu patão Meu patão Uma praça de xandão O calor é verdão Você tirou do meu patão Meu patão Descansa meus olhos Se cega minha boca E me enche de novo Oh, miseria Descansa meus olhos Se cega minha boca E me enche de novo Oh, 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 oh O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Oh, 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 oh Hey, hey, hey Oh, 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 oh O cump Eu sinto uma torna de graça, uma torna de graça Para mim, Martina, de arriba, de arriba Para mim, para mim, por ti seré, por ti seré, por ti Eu sou isso para que te acuerdes se não estás, desvazas A noite está pronta, eu não, né? Eu tenho um papito, eu tenho uma paredes Pronto? Beleza! E prendi um pra parar, parou! Bom demais! Obrigada, 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 obrigada Vocês já fizeram mais pra se iluminar Pra te dominar, vem na tua cabeça Eu vou continuar te louvando Pra escandalizar Pra te dominar Eu logo tiro o ar que vou Pra escandalizar Vem na tua cabeça Venha mais na hora de conferir Eu vou voltar Vem na tua cabeça Vem na tua cabeça Vem na tua cabeça Não pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás E quem quiser link é com a gente E pode vir no cat, mas hilário É o casamento da Thaís Quem vai dar no seu alô? Hilário, hilário, hilário